Nós falamos aqui do Centro de Estudos Superiores de Caxias, o SESC UEMA, da Universidade Estadual do Maranhão, para destacar um projeto muito interessante, que é o Robótica Educacional. O projeto surgiu a partir da necessidade de incrementar ainda mais as aulas da própria instituição, de várias disciplinas, mas principalmente Biologia e Matemática. Os professores envolvidos querem expandir ainda mais essa ideia, tornando o projeto interdisciplinar, envolvendo áreas como a Biologia, a Química, a Matemática e outras áreas que se interessem em aliar teoria e prática para, utilizando a robótica, ensinar melhor os seus alunos. A primeira turma já está formada desse projeto e começa agora dia 17 de agosto, mas 45 dias depois, uma nova turma será formada com os mesmos alunos que participaram da primeira, mas, havendo demanda, eles pretendem até criar uma outra turma. Uma importante ferramenta para despertar o interesse do nosso aluno. Então, geralmente é usado só na Matemática e na Física. O que nós estamos querendo, nós desse grupo interdisciplinar, é colocar a robótica em todas as ciências, para despertar o interesse e fazer o aluno aprender ciência mais fácil. Quer dizer que, para tornar isso possível, vocês estão buscando esse edital aí da FAPEMA. Isso, nós estamos concorrendo a um edital. Esse edital foi que nos, a primeira etapa, nós fomos classificados, e aí isso nos abriu essa oportunidade de fazer essa extensão, inclusive como um requisito de continuar competindo para a segunda etapa do edital. E aí surgiu essa ideia de extensão, de preparar o curso para oferecer para a comunidade. A ideia inicial era oferecer para professores, e nós oferecemos para professores. Só que o nosso público interessado é muito diversificado. Vai desde alunos da educação básica, até pessoas que já estão no mercado de trabalho, trabalhando com eletrônica. Então, a comunidade se mostrou muito interessada no curso. Essa é a primeira etapa e a gente deve fazer mais três módulos desse curso. Outras informações em nossa programação, Julimar Silva com imagens de Tiago Assis para o programa Pela Manhã.